Antes de começar o vídeo eu queria saber se você tem interesse em ganhar dinheiro online sem sair de casa Se você é um criador de conteúdo e tem interesse em lucrar com seu trabalho Eu apresento pra vocês sua URL Lá você pode estar encurtando seu link de download Cada pessoa que clicar no seu link você vai estar ganhando Eu tô usando por uma semana e já tenho quase 100 reais como vocês podem ver Você pode estar retirando cuja opção que você quiser Link na descrição do vídeo caso você queira ganhar também Mano, eu tô nervoso, você é doido, eu não sei porquê É a primeira vez Mano, sempre que eu vou gravar, parece que é a primeira vez que eu tô gravando E aí galera, quem fala aqui é o Zero, você é bem-vindo ao meu canal E antes de começar o vídeo eu deixe o like, deixa o canal para mais vídeos assim E quem não deixa o like é... Quem? Ah moleque, o cara aí até sabe, eu tô aqui com o Igor Gaze Pois é, hoje nós vamos ensinar a vocês como virar... Não, não, como virar pet não Como ser o pet do seu amigo, no caso ele tem um bichinho aqui Tem esse bichinho aqui né Igor, esse mini tripulante, é o filhinho dele No caso eu vou virar ele, eu vou ser o petzinho do Igor, tá? Eu ia virar esse cachorro aqui, mas como ele tá com esse pet branco Então eu vou... Mano, eu vou virar um pet vermelho então, tá? Pode ser um pet vermelho? É Então galera, eu vou ensinar vocês a como virar o pet do seu amigo ou de qualquer outra pessoa que você quiser Então bora lá pro vídeo Ah não, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal do Igor Gaze aí O link tá na descrição do vídeo, ele faz de Free Fire Mas ele vai também fazer de Amongst né Igor? É Então inscreva no canal dele, bora fazer ele abater um K de inscrito E comente, quero todo mundo comentando Igor Gaze aí E bora pro vídeo Lembrando pessoal, pra você fazer esse bug de virar pet do seu amigo ou de qualquer outra pessoa aí que estiver jogando Você vai ter que aprender a fazer o... Mano, pra que essa velocidade toda, mano? Você vai ter que fazer... Você vai ter que aprender a virar pet primeiro Vou tá deixando o link na descrição do vídeo de como virar pet Pra você poder tá utilizando esse bug de como virar pet Pra depois tá fazendo o de virar pet do seu amigo Porque você primeiro vai ter que virar um pet Pra depois virar o do seu amigo, entendeu? Não sei se você conseguiu entender Mas bora lá pro vídeo Mano, salve Igor Salve Pronto, eu já virei um pet, ó Pode ver que eu já virei um mini tripulante aqui, ó Que era o pet do Igor Agora eu vou me grudar nele Agora eu vou ser o pet dele Como é que eu vou ser? Eu aperto aqui no hack aqui, ó Vou deixar o hack na descrição do vídeo, tá? Você vai em attack to play Aí agora você aperta no seu amigo No caso aqui é o Igor Cadê? Tá aqui, ó, o Igor aqui Aí pronto, agora eu sou o pet dele, ó Onde ele estiver andando eu tô indo também Sem movimentar, pessoal Olha isso, ó Olha isso Eu sou o pet dele agora Se liga nisso, pessoal Onde ele andar, ó Pode ver que eu vou tentar movimentar, tá? Eu não vou conseguir Pra onde ele ir eu vou tá indo atrás dele Como pet É porque a velocidade tá muito alta E tá meio bugadinho esse negócio Mas olha isso, pessoal Agora eu sou o pet dele Onde ele tá indo Eu tô indo atrás dele Mano, tu é gay? Eu falei, não Tu que é gay? Tu que deixa? Olha isso, olha isso Isso é muito louco, né, pessoal? Tu tava me vendo, Igor? Tu tava me vendo Sendo teu pet? Eu tô vendo, pô Ah, tá de boa então Pois é, mano Eu vou ensinar você logo Vira pet Que é só você entrar aqui, ó Você agora Você tem que estar com o fake Importo ativado Gostou? Agora você ativa o pet 5 Pessoal, então eu vou fazer agora com uma pessoa qualquer Só pra vocês terem certeza que não é fake No caso o Igor não tá mais jogando Vou fazer com uma pessoa qualquer Eu já virei pet aqui, ó A pessoa tá até me olhando aqui, ó Agora eu vou grudar nela Tá me olhando, né Então eu vou grudar nela e virar o pet dela No caso eu vou vir aqui, ó Até eu estou play E como é o nome dela mesmo é a Pink, né Pink tá aqui, Pink e rosa Tá aí agora Opa, não Então eu transportei aqui, ó Até eu estou play Agora Pink Pronto, agora eu sou o pet dela Pode ver onde ela for Eu vou atrás dela, ó Ela ficou até confusa, eu acho, mano Pode ver que agora onde ela ir Eu vou atrás dela, mano Eu sou o pet dela agora O nome dela é Ana Ju Olha, ela tá andando Eu tô indo atrás dela Isso é muito louco Deu até uma bugada Que eu fiquei pra frente agora Ó Mano, isso é muito louco, né Até acabou a partida Então o vídeo foi esse daí Olha o foguete Olha o foguete Então o vídeo foi esse daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Mano, por que esse foguete todo? O Felipe Neto acabou, foi? Tô comemorando Mano, então foi esse vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe o like para mais vídeos assim Essa foi uma ideia aleatória Que eu tive e resolvi trazer Pra vocês Então, João, deixe seu like Se inscreva no canal Para mais vídeos E fui! Uh!